Caraca massa! Caraca filho! Olá pessoal, meus amigos já estão ali ó, Rodrigo, Japa Ficha, massa ali ó, cara que barranco, meu amigo Júnior ali ó, irmão, vambora, vambora que a gente já promete. Hoje a pescaria é de fundo e clube aqui nessas pedras rapazes, a gente está na Baía de Guanabara, vamo lá, vai passar alguma coisa aí pra gente. Eita, peguei! Caraca meu irmão! Se contar ninguém acredita! Olha o tamanho disso! Olha só o tamanho dessa criança! Vem cá bichinha, vai pra vida aí, o tamanho da criança gente! É isso aí pessoal, já sujei a mão de peixe né? Isso aí então já está valendo! Foi um girino de corvina? Foi! Mas já está valendo! Peguei! Ah moleque, venha! Vem bichinho! Eita! O barana! O baranga! Aí galera! Já foi! Esse peixe é perigoso! Dois peixinhos aí pra conta já pessoal! Eita! Mais uma batida! Pessoal hoje eu estou utilizando aqui ó! Materialzinho aqui light! Essa aqui é uma vara Lumis Intense! Usando uma linhazinha barata! Uma Max Force! 18 libras! 0,14 milímetros! Carretilhazinha marina esporte! Ventura VT10! Estou utilizando aqui também uma... Um jigue pindoquinha! Com um anzalzinho extra! E o suporte hook do Nelson! Aí ó! Vai Nelson! Olha que luxo pessoal! Valeu Nelson! Tamo junto! Vem galera! Vou dar um giro aqui pra vocês ó! Ali! Nessa parte aqui ó! É Teresópolis! Aqui os navios! Aqui ó! Pão de Açúcar! E o Cristo Redentor! Esse aqui é o País de Guanabara no Rio de Janeiro! Hoje a pescaria está sendo aqui! Peguei! Eita! Esse aqui é um pouquinho mais forte galera! Que que é isso? Ah! O Barana! Merda! Aí ó! O Barana pessoal! Já segundinha já de hoje! Vou tentar soltar ela aqui sem botar dentro do cara! Calma aí cara! Não me caga todo não! Deixa eu estrear aqui o presente do Rodrigão! Valeu Rodrigo aí ó! Já estou estreando! Calma! Calma cara! Cabe! Fechadora! Está no alicate aí ó! Segundinha do dia já! Tem fisgada! Suportezinho do Nelson! O Rodrigão também deu de presente! Top! Top material! Vou testar agora também o camarãozinho aqui do parceiro do Lucas! Parada Pesca! Tamo junto mano! Era para tu estar aqui mas! É nóis! Vai ter as próximas! Aí ó! Vai para a via do bananinha! Ih! Boa não hein! Vai! Foi embora! Partiu! Esse aqui! Conjuntinho ultralight que eu estou utilizando aqui! Aquele de sempre né! O Carbon X500! Uma linhazinha! YGK 14 libras! Varen Speed Prime! Liberzinho Fini 030! Ó! Amigo pegou ali! Calma aí! Ó! Foi para a vida! O Barana! O Barana! Tá meio barro, meio tijolo! Vai pô! Ela só não percebeu que ela tá solta! Testar aqui ó! A essenciazinha que o João me deu! Carapicu! Vamos ver João! Se dá bom isso aí! Essência de camarão! Carapicu! Vai para a vida! Miúdo! Já dá para usar de isca para o Barana! Aí galera! Bichão aí ó! Navi! Deve ser lixo! Deve ser lixo! Que não tá puxando! Caraca! Uma monstra! Então galera! Não é lixo não! É uma... Minivina! Peguei! Nutralight! Nutralight! Nutralight abdelo! Mais um de 10 centímetros! Desculpa! Desculpa! Oh! O monstro do Ultralight! Desculpa! Vem cá! Monstrinha do Ultralight! Aí ó! Suportezinho! Corvininha Vai pra vida Uma hora o Bitello vem Ponte Rio Niterói Aí frente Pão de açúcar Cristo Redentor Isso aí Vamos tentando aí Estamos em busca do peixe Peguei umzinho aqui galera No Tralaz, peguei um mais soltou Tentou outrozinho aqui Olha o tamanho da criança Agora é de um pau Já cresceu um pouquinho Hoje Só no gigzinho, já bati plug Já bati camarão artificial Mas só no gig Aí ó Filhotinho Vai pra vida Gelada Aí galera Microjigzinho Suportezinho do Nelson Galera Tá me auxiliando Isso aqui que tá me auxiliando Xinglingzinho Xinglingzinho Mas mostra a profundidade Mostra Peixe que tá na água Não gosta muito bem não Mas dá pra salvar Apitou Peixe a profundidade Xingling Só pra auxiliar Agora vem Eita É miúda Cocoroca 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 Mais uma espécie Cocoroquinha Aí ó Suportezinho Hulk Com Atrativo Tá show Aí galera Vou botar o camarãozinho Aqui do Amigo Lucas Para da pesca Testar essa essência Aqui Que o João Deu Botar no suporte Suportezinho Suportezinho Caprizinho Vamos lá Pegar uma pedra Uma pedrita Aê Deu o ar da graça Botei a essênciazinha Camarãozinho Do meu amigo Lucas Para da pesca Pegou no suporte Liberar a bichinha Aqui Já deu uma Briguinha Vai para a vida Aê galerinha Não filmei pegando Mas aí Esse aqui é o Michole Pegou no Onzolzinho Auxiliar Aqui Vai para a vida Galera Achei que estava Filmando Mas não estava não Esse carinha Que pegou E foi para a pedra Ficou um maior tempão Enrolado ali Até que ele saiu Mas está aí Badejinho Mais uma espécie Na caveira E cromadinha Olha que carinha Bonito Aí Olha O navio dele Aqui Bonito Foi embora Eita É bonitinho Também Eita A corvininha de lado Aí galera Já deu uma briguinha Vale Vale Eu mando um abraço Para eles aí Um abraço Valeu Já Valeu Já deu uma briguinha Diferenciada Pegou pelo lombo Aí Aí galera Isso aqui é curvina Vai para a vida Foi embora Dois mil anos Depois Caraca Marcio Caraca Filho Estou filmando É grande Marcio É grande É grande Não 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 Está tranquilo Olha lá Caraca É um linguado Meu irmão Do bicho Que é um gigante Olha o tamanho Do linguado Olha isso Marcio Aqui Olha o tamanho Do linguado Filho É linguado Que linguada Meu irmão Olha o tamanho Desse linguado Marcio É uma nova É uma nova A CIDADE NO BRASIL Vai Tá puxando o bicho Já desceu de novo Caraca, o bicho é forte Quando menos se espera Tu, pô Ainda bem que ele já deu a cara Ai, você bate no ultralight Troquei o conjunto na hora certa Não Aí, Márcio Olha o monstro aí Tá boiando? Aí Desse tamanho Não que eu peguei também não Ih, vai caber? Eu banho no amigo Ah, moleque Caraca, que bichão, meu irmão Deve ter uns 2,5km Mas tá fazendo alavanca, porra Que isso, filho Que linguadão, meu irmão Tem mais de 3kg, não tem? Tem Deve ter uns 4kg aí, cara Caraca 4,5kg Bonito Linguado bonito, meu irmão Caraca, tô tremendo, meu irmão Eu pensei que fosse uma raiva Quando ele botou a cara Eu pensei também Eu falei Ai, não Pô, é linguado Caraca, vou ter que estrear É Tava desligado Mas ele também é muito fino Ai, caralho Ih Mas ele também é muito fino Puxa, se embora não tem problema não É igual aquele carro Puxa aí, Márcio Que o coisa não pega É igual Vou embora Eu ia filmar Eu falei Puxa aí, Márcio Que ele tá fora Foi pra vida Não, ele ia pra vida mesmo É isso aí, rapaziada Com esse visual aí Eu vou Encerrando o videozinho De hoje Espero que vocês Gostem dessa aventura aí Deixe seu like Se inscreva no canal Dá aquela moral aí Valeu, rapaziada Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho